Oi gente, oiêêêê Esse daqui de Ressaca de Ontem A gente sabe que ontem a gente saiu aqui em Arraial Foi pra boatezinha, né? Mas tão aí Já sabe, né? Com a velha e barra de caramba Todas as mãos Aí, ontem a gente acordou, a gente tá indo pra praia Tentar pegar um bronze, mas lá lá Trouxe a chuva Traz a chuva sempre É só botar um biquíni que tudo chove Vamos mudar isso, vamos tomar um banho de folhas Com o sal grosso Então lá lá e vamos conhecer que praia? Hoje a gente vai conhecer a Praia dos Pescadores Que é a praia que os moradores daqui de Arraial Gostam de ir, que não tem muita barraca, fica mais tranquilinha Que a gente tá de ressaca então Aqui é nossa guia turista Errou! Eu fui adotada Eu fui adotada Vocês podem também Sempre Aí a gente vai mostrar, fazer as imagens de lá Tá? Pra vocês quando virem pra cá Conhecerem também Música 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 Gente, dando continuidade ao nosso tour por Arraial da Ajuda Nós estamos aonde agora? Nós estamos aonde agora morei? Aqui é a fonte da Ajuda Música 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 A travessia, gente, é bem rápida, são 10 minutos de Porto para Arraial e Arraial para Porto. E é bem baratinho, o pé desce e paga 2 reais. Ah, tá linda do... É que eu já tô me sentindo moradora daqui, né? Esse caso de Lallá, que mora aqui. Tá linda do Lallá. A gente chegou aqui no centro histórico de Porto Seguro. A gente vai mostrar um pouquinho da história daqui. Vamos, amor, vamos lá lá. A gente tá um calor, um calor, você não tem noção. A gente tá de carro aqui não, a gente soltou lá na balsa, esperou o buzú, entendeu? Até aqui, na verdade até a rodoviária. A gente vai andar um pouquinho, mas é rapidinho. Meu amor de Deus, tá de boa a polícia, porque realmente ela tá de boa a polícia. É porque é rápido. Ali atrás tá a igreja de Nossa Senhora da Pena. Isso. Atrás de Vila aqui está a casa de câmera e cadeia. E aqui no centro da gente está o marco do descobrimento de Porto Seguro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Gente, aqui o primeiro núcleo habitacional do Brasil. Ai, gente, Camila também é história. Uau! E agora... Também somos cultura, tá? Estamos lindas, viu? Tem umas lojinhas aqui. Isso, na verdade, é uma espécie de rua com muitas casinhas do estilo colonial. Olha as arquitetas, gente. Gente, sabia os paranóis da arquitetura? Estou sexy? Gente, a gente chegou aqui no farol de Porto Seguro. Que tem uma super vista, gente. Muito bonitinho. Sério mesmo. Tá aqui de Porto. Gente, eu acho que eu vou me mudar de saúde. Eu devo morar aqui, viu? Sério mesmo. Vem a... Adorar. É, né? Eu adoro as minhas mães morando comigo. Viver de férias pro resto da vida. Feliz. Tudo assim, igual lá a igreja do meu filho de Salvador Marquina. E estamos em Cabralha, esperando a balsa chegar. A gente ir pra praia de Guayu. A gente vai passar o resto do dia hoje lá, né? Bronzeando. Porque ontem a gente tentou ir pra praia, mas tava ventando muito. Nathalie tá aqui fazendo a boquinha, comendo um bolo de Ip. Tá linda, viu? E Lala também. E Lala também. Entramos na balsa. Finalmente, vamos tomar sol. É, né? Realmente. É porque as nuvens ali, ó. Tá linda, viu? Linda, linda. E eu estou morrendo de fome, gente. Eu comi um pedaço de bolo, por quem você sabe, da pessoa fit aqui. O resistente. Eu vi a pizza de ontem. Tirando a pizza de ontem, né? Esse é o Nordeste China. Gente, eu vi se a Alipissa é o Nordeste China. Eita, que não saiu nada. Tá linda, viu? Eu tô viciada em pizza nordestina. Agora saiu. Estamos chegando do outro lado de Cabralha. São Antônio. Pra gente ir pra nossa praia. Agora sim, tô preocupada com o tempo, né? Porque já tá começando a mudar. Uma aguarderação de nuvens. Tá linda, né? Tá linda, né, Lola? Tá linda, só. Ele vai pegar um bronze e para. Deus te usa. Esse bronzeado por de neve aqui tá foda. Chegamos em Guaiú. Finalmente! Depois de um avião, duas balsas, três carros. Foi longa a viajinha, viu? Mas assim, o sol, tipo... Acho que ele adivinhou que a gente tava vindo e se picou. Entendeu? Porque tem sol, gente. Zero sol. É sério. Nossa viagem pra Porto, a gente vai voltar. O quê? Mais transparente do que a gente saiu. Mais pálida do que chegamos. Sério. Mas isso é pra gente voltar. Pra ir no ecoparque. É. E aproveitar melhor as praias daqui. Mas é isso. A gente tá conhecendo. É o que vale. É, né? Amanhã vai ter mais praias. Espero que... Passa um sol... Enorme, né? Pra eu ficar coradinha. Porque não tá dando. Hoje a gente vai conversar com o São Pedro pra ver se rola. É, porque tá difícil, gente. Tá difícil, real. Assim, gente. Tem que botar a câmera do tamanho de Natália, né? Pra vocês enxergarem ela. Senão só fica a cabecinha. Tá ali na cama. É bem, eu fico aqui decapitada. É, decapitada. A gente tem que comprar, né? Uma GoPro, gente. Pra vocês verem melhor nossa viagem, né? Mas assim... A gente tá fazendo vlog de última hora. Porque muita gente... Falou, faz um vlog, faz um vlog. Em Goiânia não deu pra gente fazer vlog. Em São Paulo também não. Porque foi bem correndo. Só que aqui em Porto, onde tá mais de boa, tranquila. De fato de férias. É. Aí deu pra gente... Filmar um pouquinho... Das nossas coisas aqui. Tá lindo. Gente, tá um frio. Um vento. Mas não tem noção. Pelo menos a paisagem é bonita. É, pelo menos é bonita, viu, gente? Estamos mortas. Olha a cara de Lala. Já dormi, já acordei. Estamos mortas mesmo. Vamos tentar pegar um forrózinho hoje de noite, né? Meu amor vai dançar todos os forrós de noite hoje. Adoro forró, gente. Não. Não. Não, não. 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 Legenda Adriana Zanotto